No atual momento pandêmico em que o mundo vive, métodos de prevenção e combate à disseminação do novo coronavírus são imprescindíveis. Em Bombinhas, mais de 720 pessoas foram testadas, o que equivale a cerca de 3% da população do município. Além dos métodos de prevenção exigido e já em execução, Bombinhas está realizando o maior número de testes possíveis. Na quarta-feira, 10 de junho, uma ambulância percorreu o bairro de Bombas, testando profissionais que têm contato com a população nos atendimentos em estabelecimentos como salões de beleza, clínicas, supermercados, fisioterapias, estúdios de tatuagens e farmácias. Ao todo, 720 pessoas foram testadas. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é chegar a pelo menos 10% da população testada. Até o momento, de acordo com o último boletim divulgado, são 24 casos confirmados. O investimento em triagens é para tentar encontrar mais casos assintomáticos.